Fala galerinha do oitavo aqui em Fala Alfa e bem vindos a mais um vídeo só uma explicaçãozinha antes de qualquer coisa eu já tava falando na outra vez que na aula de sujeito né que eu fiz o que? que a gente tinha essa matéria sujeito e predicado que tem muita coisa e não é só isso o que o livro apresenta então eu tive que dividir a primeira parte do sujeito já foi dada e corrigida inclusive ok? então o que acontece gente? logo depois ainda falta o predicado e o predicado eu dividi em três partes o certo era ter três capítulos então antes de fazer o exercício desse capítulo de sujeito e predicado eu preciso dessas três partes só que se eu me concentrar só nessas três partes a gente pode ficar atrasado então o que eu vou fazer? hoje nós vamos ter aula de complementos verbais junto com esse capítulo aqui do texto e linguagem texto jornalístico porque é só interpretação ou seja, então até acabar essa tríade vamos sempre o que? interpretação né e e algum capítulo e algum desses aqui um desses e interpretação um desses e algum capítulo de interpretação tá por quê? porque logo depois vem modificadores esse modificadores também tá a mesma coisa tá ralo, superficial e tá muito ruim então isso que eu fiz aqui com vocês que eu tô separando de pouquinho a pouquinho dividindo um capítulo eu vou ter que fazer com esse também então eu não posso ficar esperando acabar tudo pra dar também aqueles que são só interpretação de texto que são mais bobos então eu vou sempre fazer isso hoje vamos dar o texto jornalístico e depois vocês vão assistir o vídeo de complementos verbais ok? e vai ter exercício extra também pra treinar os complementos vamos lá então senão a gente vai se atrasar então ele tá na página 59, né? texto jornalístico primeiro que não tem muito o que se falar tá aqui vamos lá ah, texto jornalístico primeiro ele vai falar sobre notícia, artigo e reportagem qual a diferença dos três? vamos lá primeiro notícia e reportagem cara, a notícia ela tem que ser algo objetivo você tem que ser imparcial pelo menos era pra ser assim, né? não pode dar sua opinião ok? agora a reportagem ela pode sim ter um ponto de vista entendeu? ela pode ter um ponto de vista você vê isso pela televisão que quando você vê o telejornal né? você vê que aquilo ali é uma reportagem entendeu? é uma reportagem ah, mas ela traz notícias ok mas ela tem muitas das vezes você tem uma reportagem você tem sim emissoras que ao invés de serem neutras que elas às vezes seguem a linha de pensamento delas tá? então pra uma reportagem isso é normal agora como falamos de notícia ela deveria ser o que? é imparcial tá? e o artigo? cara, o artigo ele é a mesma coisa que a gente tem por exemplo em revistas que é o que? que você tem uma matéria você tem algo a ser apresentado entendeu? ele se ele pode se ele vai ter uma opinião um direcionamento uma posição ou não vai depender de onde você está publicando esse artigo ok? ele pode sim ter uma defesa vamos dizer assim beleza? aí aquele cara, que eu resumi essa bagaça toda aí eu recomendo vocês darem uma lida aqui notícia aí tem um negócio reportagem pra você ver a diferença dos três e artigo entendeu? desses três o que eu mais gosto cara, é do artigo porque o artigo é muito mais científico vamos dizer assim nem sempre mas a maioria vou passar o exercício pra vocês fazerem agora tá bom? fiquem aí com o vídeo da de complemento verbal e com os exercícios tá? fiquem com Deus beijo do sinistro até a próxima